Em outubro, o Caça Vision começa a sua quinta temporada de caça carregada de estreias. Acompanhamos uma perseguição ao macho montês em Maestragsgorp. Desfrute dos maiores javalis húngaros. Viaje connosco até à Escócia para viver uma singular jornada de caça. Suba aos cumes alpinos atrás de camursas. Toda uma gama de possibilidades para desfrutar da caça com Caça Vision. O único canal com 24 horas de caça que em outubro o vai animar de dia e de noite.